E um buzeiro florido, hein pessoal? Olha lá, ó Tá bonito, né? Tá não? É a noiva do sertão Que coisa linda Um buzeiro florido Tá meio distante, mas tá bonito Olha com a casinha É show, e a estrada Esse ano vamos comer muito umbu Fazer umbusada Doce de umbu, geleia Suco Vai ser muito gostoso Sertão da Bahia, a chuva chegou Tudo mudou